Oferecimento, divulgando canais, o maior site de divulgação de vídeos do YouTube do Brasil. Clique na descrição, maluco! Olá pessoal, você está no Tojaca e quem fala com vocês é o Diego. E bom galera, nesse vídeo estarei trazendo para vocês mais uma unboxing para o canal. Desta vez estou aqui com um smartphone top de linha que eu acompanhei aí. Infelizmente ele foi taxado aí no valor de 199 dólares mais os 12 do correio que deu o total de 211 reais e 57 centavos. Ele foi tributado como eu tinha pensado, 100 dólares que daria 332 e 62 centavos. Eles iriam tributar 60% do valor que daria tudo isso aí. Beleza? Infelizmente a Receita Federal fazendo o seu trabalho aí para recolher o dinheiro que vai para algum lugar aí nos bancos suíços. E esse aparelho veio da Suíça. Um aparelho pela Swiss Post. E também temos aqui o nosso canivete suíço que vai entrar em ação. Mano, é um celular muito top que foi adquirido aí pela GearBest. Uma loja muito interessante aqui, o selo maligno, né? Então, mano, chegou aqui em 24 dias corridos na minha casa, né? Não na minha casa, chegou porque eu tive que ir lá pegar, né? Então vamos abrir aqui esta belezinha de aparelho que tem 4GB de memória RAM, mano. Tchau. 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 O aparelho, mano. Top. E aqui na caixa vemos o cabo tipo C ou Type-C, que é uma enteada, digamos que parecida com aquela do iPhone, mano. Desalentando o cabo mesmo. Aqui, ó, o Type-C. Você pode colocá-lo de qualquer lado, vamos ver seu foco. Né? Que é o carregamento rápido, né? Vamos colocar aqui novamente. E aqui o carregador turbo, né? Com a marca Yumi. Colocamos aqui novamente. E aqui temos o... Uma cartinha. Né? E aqui vai estar a chave para desbloquear o slot de SIM card. E aqui os manuais. Né? Em inglês, né? Então não tem o que reclamar. Inglês e chinês, tá? Beleza. Bonitinho. E aqui, cara, o aparelho. Olha que beleza. Nossa. Belezinha de aparelho, né? Vamos tirar aqui. Né? Uma outra proteção aqui até as. Tá aí, mano. Super. Vamos para o primeiro boot. Uma coisa que chama muita atenção dele é que aqui atrás ele tem o leitor biométrico. Ou seja, desbloqueia o dedo fazendo apenas isto. Muito interessante, né? Vamos ver como vai sobressair, né? Especificações aqui, mano. Eu vou dar tudo no review dele, tá? Eu vou fazer um super review desse aparelho. Vai ser muito show. Então, inscreva-se no canal para você não perder esse review, tá? Né? Mas é um aparelho muito top. Vamos aqui para as configurações dele. 127 usados. E eu tenho aqui 24.69 GB livres daqueles 32 prometidos, né? 8 GB perdidos. Tá tranquilo. Tá favorável. Um aparelho muito top. Vamos mostrar aqui a câmera dele. Tem uma qualidade incrível. Vamos ver aqui. Legal. Tudo isso vai estar no review dele, tá? Ele tem aqui os botões virtuais e tem esse aqui que é um LED de notificação. Caso você queira conhecer como funciona esse aparelho, você vai ter que assistir o review dele, tá? Que eu vou postar mais ou menos daqui uma semana. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. E é isso. Fiquem com Deus sempre. Até o próximo vídeo. E é isso, mano. Valeu, falou e até a próxima.